Sete Expo 2015, nós recebemos agora Roberto Saidon, engenheiro que está ajudando na divulgação da tecnologia HD-Base-T na América Latina. Roberto, seja bem-vindo. Tudo bom? Tudo bem. Roberto, para a gente começar esse bate-papo, então, o que é essa tecnologia HD-Base-T? Bom, nos últimos, sei lá, 40 anos, a gente experimentou avanços tecnológicos que facilitaram a nossa vida, facilitaram muito a nossa vida. Só que a gente recebeu junto com esse benefício, especialmente em áudio e vídeo, um monte de cabos e um monte de conectores diferentes. Então, cada vez que alguém vai instalar alguma coisa, tem uma dor de cabeça enorme em identificar cabos coloridos e cabos com funções diferentes. A tecnologia HD-Base-T vem para ajudar nessa solução desse problema de ter muitos cabos. É como se eu tivesse um passe de mágica, transformasse todos esses cabos num cabo só, que é o cabo categoria, o cabo CAT6. E com esse cabo eu consigo transmitir cinco elementos ativos importantes, todos num só cabo, em até 100 metros. Eu consigo transmitir áudio e vidro de alta definição, ultra HD, 3D, até 4K, sem latência e sem compressão. Eu consigo transmitir, ao mesmo tempo, sinais de controle, tipo USB, RS-232, infrared. Eu consigo transmitir energia, que é super importante. Eu consigo transmitir até 100 watts de corrente contínua por esse cabo. Eu consigo transmitir Ethernet, sem base T Ethernet. E eu consigo transmitir USB, com todas as aplicações USB 2.0 nativo. Tudo isso num cabo só, facilitando e muito a instalação e as soluções de problemas de integração de sistemas. Por demanda de algumas indústrias, também existe a possibilidade de você transmitir tudo isso a quilômetros de distância, através de fibra ótica. Nesse caso, especificamente, você não consegue transmitir energia. Mas você consegue transmitir os outros quatro plays que eu falei, o áudio e vídeo, a Ethernet, a USB e os sinais de controle por fibra ótica também. HD base T já é uma realidade aqui no Brasil. Já existe, porém não é muito conhecida, né? Então, essa é exatamente a ideia do trabalho da gente. É divulgar essa tecnologia, que é uma tecnologia de alta dificuldade, né? Só que de muito fácil uso. Só que a gente precisa traduzir isso para todo o ecossistema de áudio e vídeo que tem aqui no Brasil e na América Latina. Que alguns conhecem, ouviram falar, mas não está na cabeça deles usar esta solução para determinadas aplicações. E quais são os desafios, então, de ter esse acesso, de levar o conhecimento? Veja, a Aliança HD Base T já tem no seu site, o www.hdbaset.org, um portal destinado especificamente para quem usa isso no dia a dia. Para o instalador e para os integradores de sistemas. O portal tem acesso gratuito, você pode se cadastrar lá. E imediatamente você participar de fóruns e discussões e ter especialistas ajudando a descascar os abacaxis do dia a dia. A ideia, ele está tudo em inglês, uma das ideias, por exemplo, nesse trabalho, é a gente começar a traduzir algumas páginas, começar a facilitar o acesso a essa informação da tecnologia. A ideia está ministrando cursos, participando de eventos como esse, aliás, parabéns pelo evento, e divulgando essa tecnologia para facilitar o uso dela. Então, repetindo, para a gente finalizar, hdbaset.org. Lá vai ter todas as informações necessárias. E tem um botãozinho especial escrito InstallerZone, que é o portal dos instaladores. Não deixe de visitar. E vale ressaltar que é tanto para empresas quanto para usuário final, né? Usuário final para quem quiser conhecer a tecnologia. Muito bem, então, muito obrigada pela entrevista. Obrigado a você, Maricela. Sete Expo 2015, o maior evento de broadcast em novas mídias da América Latina.